Fui chamado pra cantar na vila de Ribeirão Convite que a recebi do festeiro Riachão Desança que se fazia, em louvor a São João Minha fama já corria por todo aquele sertão Preparei minha viola, na sistema cebolão Eu vesti meu terno preto e potei meu cinturão Nos dedos da mão direita, eu botei seis anelão Quatro meus dois emprestados, eu fui nessa solução Enciei o meu cavalo e bati pelo estradão Quando cheguei no terreno, soltaram muito rojão Eu ando entrando pra dentro, lá no meio do salão Muita morena bonita, disse adeus, peguei na mão Me assentei perante o povo, pareci uma sessão Tenterei minha viola, cantei uma louvação Quando apareceu Zequinha, com grande a preparação Cheia de laço de fita, bonitinha de feição Eu fiz um verso pra ela, ela veio agradecer Me chamaram pra jantar, eu fui pra comparecer Ela sentou do meu lado, meu corpo garrou tremer Levava o bocado a boca, mas não podia descer E depois formaram o baile, Zequinha veio falar Seu moço largue a viola, venha comigo dançar Minha vista ficou escura, meu corpo garrou suar Minha perna tava dura, que nem saia do lugar Quando foi de madrugada, pra minha história encurtar Eu já era quase dono, da festa lá do lugar Combinei eu e Zequinha, que nós ia se casar Esperemos outra festa, São João veio ajudar Minha perna tava dura, que nós ia se casar